Tudo bem com você? O ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, fez um gesto racista durante uma sessão dentro do Senado da República. Na época, o Martins acompanhava o Ernesto Araújo, lembram dele? Em uma audiência na qual parlamentares pediam a demissão do então ministro das Relações Exteriores. O gesto que o cara fez, formando um W e o polegar junto ao indicador, representando a letra P, é um sinal de supremacistas, que significa poder branco. Vocês devem ter lembrado isso, tá lembrados disso, porque nós mostramos aqui no canal. Aí você pode perguntar, Gilberto, cadê esse Felipe Martins? Ninguém sabe, talvez só a família e o advogado. A última postagem do Felipe Martins nas redes sociais foi durante o segundo turno, segundo turno, né? Outubro, 30 de outubro do ano passado. E na última postagem dele nas redes sociais, que nunca mais ele apareceu, ele, para variar, atacou a democracia brasileira, atacando o sistema eleitoral, atacando as urnas eletrônicas. Mas, Gilberto, você vai falar sobre isso? Não. Nós vamos agora mostrar para vocês que ele é o suspeito de ter entregue, nas mãos do Bolsonaro, a minuta do golpe. E isso, se for comprovado, vai ferrar com ele, e é claro que vai ferrar com o delinquente que desgovernou o país de 2019 a 2022. Então, fique aí, porque é muito rápido. Dois minutos, mais dois minutos, a gente termina esse vídeo. Quero antes pedir que você se inscreva, pegue o link, compartilhe, porque é importante demais aqui para o nosso canal. Esses golpistas, bolsonaristas, tentaram de tudo. Vocês acompanham aqui no canal. Dia 12 de dezembro, eles quebraram muita coisa aqui no centro de Brasília. Inclusive, eu gosto sempre de lembrar isso. Um carrinho desses mais baratos que o Brasil tem, de uma trabalhadora, trabalhadora, com tudo dentro, todos os equipamentos dela, as coisas dela trabalhar. Ela estava dentro do carro dela. O carro estava estacionado. Ela mexe com maquiagem, de casa em casa. O carro dela foi incendiado com tudo dentro. Incendiaram ônibus, ameaçaram explodir botijão de gás, fizeram uma barreira com botijão de gás, retirados de um posto de gasolina. Vocês viram. No dia 24 para o dia 25, noite de Natal, os bolsonaristas tentaram algo mais audacioso e violento, que foi colocar bombas em diversos locais da cidade. E uma delas, a 01, nós mostramos aqui, estava numerada, a 01, eles tentaram explodir. Olha a seriedade disso. Um caminhão tanque, um caminhão lotado de combustível de avião, próximo ao aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília. No dia 1º, como são covardes, covardões, não apareceram nas ruas, porque meio milhão de pessoas estavam em Brasília, na esplanada, para abraçar o Lula e vê-lo, colocá-lo para subir a rampa e assumir o governo, como aconteceu. Mas uma semana depois, dia 8, dia 8, eles desceram aqui do quartel-general do Exército, que estavam sendo amparados pelo Bolsonaro, pelo Walter Barraga Neto, por grande parte de generais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Saíram daqui cerca de 6 mil, 8 mil pessoas orientadas pela polícia militar, grande parte dela golpista aqui de Brasília, e quebraram quase tudo no Supremo, no Congresso e no Palácio do Planalto. Dia 9, começou a punição. Começou a punição. Agora mesmo, o relator do processo, que é o Alexandre de Moraes, acabou de votar pela condenação de mais oito. Mais oito. Quase todos eles com 17 anos de cadeia. O julgamento está feito via remota, à distância, não é presencial. O relator já deu o voto dele e os outros ministros têm até o dia 20 para também darem seus votos. Esse é um resumo da tentativa de golpe de Estado que o Bolsonaro tentou dar. Uma das questões mais importantes desse processo todo é saber se Bolsonaro, é comprovar, saber já sabem, mas é comprovar, comprovar para valer se o Bolsonaro realmente recebeu das mãos do Felipe Martins, esse ex-assessor especial do hoje inelegível Bolsonaro, se recebeu das mãos dele a minuta golpista. Segundo delação do Mauro Cid, um tenente coronel do exército de Caxias, ele, Felipe Martins, entregou nas mãos do Bolsonaro a minuta golpista. Isso sendo comprovado, Bolsonaro vai para a cadeia e o Felipe Martins também. Onde que a justiça está buscando isso? Primeiro, na delação do Mauro Cid e, segundo, a comissão parlamentar mista de inquérito obteve, nos vários e-mails que teve acesso, essas informações que eu acabei de falar. Então, a situação do Bolsonaro realmente é muito difícil, a do Felipe Martins também. É claro que o Felipe Martins está sumido, completamente sumido. Procurado pela Globo, Felipe Martins não respondeu às solicitações de comentários. Sua defesa alega que não pode se manifestar porque não teve acesso à colaboração de Cid. Pessoas próximas ao Felipe Martins relatam que ele se encontra recluso e não reside mais em Brasília. Além disso, suas atividades nas redes sociais, como eu falei no início do vídeo, incluindo o antigo Twitter e Instagram, cessaram desde o final das eleições. A defesa de Bolsonaro e a defesa de Mauro Cid não emitiram declarações alegando que não tiveram acesso ao material em questão. Resumindo, vai para a cadeia. Tudo está sendo organizado, bem organizado e com provas robustas para o Brasil ficar livre do delinquente Bolsonaro que esteve à frente dessa tentativa de golpe de Estado e as pessoas ao redor dele. Um desses caras é o Felipe Martins. Ele está realmente numa situação complicadíssima. Eu espero que pegue pelo menos 17 anos. Comente, compartilhe, porque é muito importante para o nosso debate, para o nosso canal. Muito obrigado, obrigado de coração e até o próximo vídeo.